Música Nós estamos de volta na entrevista com Carlos Luiz de Martins, presidente do grupo Multi. Carlos, eu entrei aqui na minha internet 3G da Vivo e verificando aqui um pouco o histórico do grupo que você fundou e preside. É uma história de sucesso, eu diria até de um sucesso relativamente rápido e amplo. Qual é a expectativa? Você falou de 2 bilhões e 300 bilhões de faturamento no ano passado. E este ano, qual a expectativa de faturamento do grupo Multi? Nós temos mantido um crescimento que varia de 20% a 25% ao ano. E como que nós conseguimos esse crescimento? Tanto crescemos organicamente como através de aquisições. Este ano nós temos algumas negociações em andamento, mas como você sabe, nós negociamos com 5, 6 parceiros na expectativa de no final do ano fecharmos com uma grande aquisição. Ou seja, isso já está no radar, portanto, para 2011. Estamos... Vai continuar o crescimento orgânico mais o crescimento através de aquisições. Certamente. Especialmente agora com a entrada do fundo Quineia, que faz parte do Banco de Itaú, nós temos um aporte considerável de recursos justamente voltado para aquisições. Ou seja, a carteira está na mesa, está sobre a mesa. Dinheiro em caixa, carteira na mesa, aquisições sendo estudadas. De olho no mercado. De olho no mercado, está certo. Você tem um bom produto, um bom serviço para vender para o grupo multi, está aí o Carlos Vizas Martins à disposição. Já falou que tem dinheiro para comprar e quer comprar, quer continuar crescendo organicamente e através de aquisições. Aí vem a pergunta, falando um pouco do ponto de vista do grupo. Aquisições sempre no segmento de ensino, ensino linguístico e ensino profissionalizante, preferencialmente? Nós assumimos como missão do grupo a educação. Acreditamos que a nossa missão literalmente é promover a qualificação, a formação, seja ela do âmbito pessoal, social, cultural e profissional. Consequentemente, toda a nossa atividade está voltada para a educação. No setor nós temos então as empresas livres no setor de ensino de idiomas, ensino profissionalizante e estamos agora avançando para o modelo de sistema de ensino, ou seja, material didático para redes de ensino fundamental e ensino médio. Vocês vão entrar, vocês vão fazer o IPO ou não? O IPO é um objetivo que está para o futuro. Então, um dos conceitos que nós trabalhamos é que o sucesso acontece quando a preparação encontra uma oportunidade. Estamos no processo de preparação, mais cedo ou mais tarde... Em busca da oportunidade. Aparecerá essa oportunidade. Eu vi recentemente um anúncio que vocês publicaram, um anúncio de oportunidade brilhante na minha visão, que aproveitando a presença do presidente dos Estados Unidos aqui no Brasil, do Barack Obama, vocês fizeram um anúncio dizendo que os Estados Unidos podiam abrir mão da exigência do visto para brasileiros visitarem os Estados Unidos. Por quê? Essa é uma realidade que é um prêmio para o Brasil. Nós, entre os países, dezenas, centenas de países que buscam o visto americano, nós estamos com um grau de apenas 5% de rejeição de pessoas que tentam conseguir o visto e não conseguem. E os países internacionalmente, quando eu chego nesse nível, no padrão americano, eles começam a ser considerados como países candidatos para a isenção do visto de entrada nos Estados Unidos. Então, o Grupo Múlti, como um todo, defende essa bandeira e certamente nós, como o Brasil, nos sentimos lisonjados. Tanto é que, esta semana que recebemos o presidente Barack Obama, temos uma campanha em nível nacional, começa já em Brasília, com a chegada do presidente à capital federal, se estende pelo Rio de Janeiro e outras capitais, justamente com essa mensagem. Mr. President, yes, we can. Ou seja, é o mote da campanha americana. Na própria campanha do Barack Obama, né? Do Barack Obama. Se tornou mundialmente conhecida na sua própria campanha. É muito oportuno. Vocês estão vendo aí, aliás, a reprodução deste anúncio. Agora, há alguma ação diplomática do governo brasileiro nesse sentido? Você sabe ou não? Naturalmente, que são vários interesses e é um assunto, de certa forma, que envolve uma conversação de âmbito, não somente nacional, mas internacional nas relações. Seria um bom tema. Mas faz parte da agenda da visita. No próximo bloco, eu quero ouvir de você um pouco a sua experiência pessoal. Você atingiu um patamar de vida, você é um homem rico, bem-sucedido, reconhecido, um empresário que já fez os seus sucessores, seus dois filhos estão à frente do negócio junto com você. Qual é a sua expectativa de vida e de felicidade? O que alguém que atingiu um patamar economicamente tão elevado ainda espera alcançar, não só materialmente, mas, sobretudo, espiritualmente? Mas isso eu venho contar no próximo bloco.